Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês por que as abelhas só ferrou uma vez e logo depois elas morrem. Bom, tudo começa pela adaptação do ferrão da abelha, tá? O ferrão ele realmente é muito pontiagudo, ele é muito firme, porém ele também é serrilhado, como se tivesse algumas espículas na parte mais externa, justamente para ele ficar bem fixo ou na pessoa ou no animal que bem está apresentando risco para comer, porque o principal objetivo da abelha operária é proteger a colméia. E por falar na abelha operária, é somente ela que tem a capacidade de ferroar uma única vez, porque logo em seguida morre, vou explicar porque que ela morre. Já a abelha rainha, ela sim consegue ferroar mais de uma vez e não morrer. E no caso o zangão, o zangão não tem ferrão, tá? Então é só a operária que vai ferroar ou a abelha rainha. E por que que as abelhas operárias vão morrer? O ferrão, pessoal, ele fica tão fixo, mas tão fixo no alvo, no caso no animalzinho ou na pessoa, que quando a abelha precisa voar, o ferrão se desprende dela. Sim, gente, a abelha vai embora e fica ali parte do sistema digestivo da abelha, dos músculos da abelha, dos nervos, das glândulas. Então aquela abelha vai morrer logo em seguida, ela morre logo, assim, em segundos, né? Às vezes até alguns minutos, mas logo em seguida ela vai morrer, porque realmente esse desprender do ferrão dela é fatal. E aí muitas pessoas perguntam, nossa, mas que natureza é essa, gente? Que faz a operária ali morrer em defesa da colmeia? Porque a organização, a sociedade das abelhas, ela realmente tem como principal objetivo de vida, gente. É proteger a rainha e a colmeia, mesmo que isso tenha que custar a vida dessa abelha, tá? A natureza fez desse jeito e é assim que a coisa funciona. E outra coisa, quando o ferrão também se desprende, ele libera, além de toxinas ali, especialmente os peptídeos que vão gerar muita dor, tá? Muita dor mesmo no local da picada, processos inflamatórios e às vezes até mesmo reações adversas que podem levar ao choque séptico de uma pessoa ou de um animalzinho, esse ferrão também vai ter ali a presença de feromônio. O que é o feromônio? O feromônio vai atrair outras abelhas para aquela região para mostrar que o alvo está ali, que tem perigo ali, que pode colocar em risca colmeia. Então, por isso que quando uma pessoa é ferroada ou um animal é ferroado, o principal objetivo não é nem socorrer ali no local, tem que pegar a pessoa ou animalzinho que está acidentado e levar para longe, o mais longe possível, tudo muito bem fechado, dentro de um carro, dentro de casa, justamente para não atrair outras abelhas, porque à medida que elas vão chegando, vão ferroando e vão morrendo, vão atrair mais abelhas e aí fica um ciclo vicioso e por isso que muitos animais e pessoas, infelizmente, veem a óbito. Então, se você levou alguma ferroada de abelhas, especialmente se você tiver sido atacado por um enxame, corra, corra o mais rápido, o mais longe possível, não adianta ficar se enrolando, eu sei que a dor é muito intensa, mas corra o mais rápido possível para ter socorro, tá bom? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tentei explicar o porquê que o ferrão da abelha se desprende e mata a abelha, por causa disso aí, gente, o principal objetivo da abelha operária é literalmente salvar a rainha colmeia, tá? Um beijo e fiquem com Deus, tchau! Tchau, tchau!